recuperando a porta da antiga porque é um material bom e outra tem que ter dinheiro para comprar eu não tenho dinheiro quando tem dinheiro é igual a linha de mosquitos aparece e some como dinheiro é uns 10 reais eu cato latinha para sobreviver então quando tem dinheiro tem que recuperar aqui ó essa é essa flor aqui esse troço aqui ó essa proteção tirei daqui ó tá vendo aqui ó encaixado aqui a soldado aqui bem soldado aqui e essa aqui também encaixado aqui tirei aqui ó pode ver que está os três vão aqui os três vão aberto outro vão aqui aberto então vou tirar daqui também